Eu me entreguei, não posso mais lutar Tudo que fiz foi pouco pra me amar Eu fiquei pra trás, confiei demais Antes de dizer sempre vou te amar Vem se para não se arrepender Saiba que o adeus fará alguém sofrer Antes de dizer sempre vou te amar Vem a minha vida por você Vem se pra dizer Eu me iludi com o meu coração Acreditei na força da paixão Só se diz te amo quando é pra valer Antes de dizer sempre vou te amar Vem se para não se arrepender Saiba que o adeus fará alguém sofrer Antes de dizer sempre vou te amar Vem a minha vida por você Vem se pra dizer Pense pra dizer Antes de dizer sempre vou te amar Pense para não se arrepender Saiba que o ardeus fará alguém sofrer Antes de dizer sempre vou te amar Venha minha vida por você Pense pra dizer Pense pra dizer Fernando Solacaba Dani Amara